Salve, rapaziada! Como que vocês estão, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o react de hoje vai ser de uma pessoa muito especial pra mim, que é o meu melhor amigo. Só que eu não vou falar o nome dele aqui, certo? Ele acabou de lançar uma música faz quatro dias. Eu aguentei a ansiedade, porque, meu, eu tinha que fazer o react pra vocês. Então, bora lá. O nome da música é Sestou, e o vulgo dele é Duncan, certo? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link da música certinho do canal, pra vocês irem lá conferir e assistirem, deixar o like, comentar, se inscrever no canal dele, que ele tá começando agora. Ele também tem um irmão que é dessa área, né, do rap, que é o Kanti MC, que também é de batalha e faz rap, faz um monte de música e tá estourado também. E o Duncan é o próximo a ser estourado, certo? Esquece, fio, esquece! Bora lá pra mais um react, certo? Um, dois, três e... já! Produção Luizeiras. Olha o Léo aí, os amigos. Gusti. O nome dessa aqui é Sestou, hein? Sestou. Coragem. Salve, Luiz! Bitch de puto. Olha os caras, cheios das bebidinhas. Só o uísque. Então, Sestou, bota as caixas pra estourar. Escolhe o destino que não vai pra lá. Disposição sem hora de voltar. Dose de uísque só pra começar. Corrente de ouro só pra combinar. Sua mina responsa com o nome é colar. Então, liga os amigos do corre. Que hoje não é paz, cê está. Chegando no baile, uma dela tocando assim, que não é se divertir. As mina jogando, se passa em brasão. Eu pei, parando, se veste. O foda é que depois do segundo copo, não sei o que acontece comigo. Saio andando no meio do baile, quando vejo que tô perdido. E os cara começam a ligar. Duka, onde cê tá? Sua ex tá aqui, te procurando, falou que vai te matar. Passa, hoje eu tô bem louco. Não sei mais o que eu tô fazendo. Falando nada com nada, mandando uma grã, o chão tá tronendo. Adorei! Com o foda depois que avisa, passa, pergunta, começa a chegar. O que eu vi de quem é esse copo? E aonde nós tá? Bairinho estralando, as minas jogando. Os caras vêm me perguntar. Onde nós veio parar? Tempo fechou, baile molhou. As amigas avisou, minha ex me trombou. Veio com o papo, que eu era safado. Por essas ideias, não é nunca voltou. Batou ciúmes, eu sei o motivo, nem tenta colar. De conversa torta. Tá amaldida por dentro, que agora eu puxava essa beiga que faz. Pra nós não vai novidade. Treinado na sacanagem. Não valorizou o que tem. Lançou os passinhos. Trai saudade no bairro. Pra nós não vai novidade. Treinado na sacanagem. Não valorizou o chevet. É de famoso chevet. Esse carvão aí. Dou de cabana e camisa de parte. E eu tô agarrando. Vai em dedo e pro alto. DJ manda aqui tocando. Lutando pra via envolvente. Mexendo com a mente. Essa fada te dada. Lugando o rato. Mas fica suave. Se envolve na treta. Que eu gosto de olhar. Essa crua. Com essa bunda me sinto no céu. Meu bonde é tronado. A palica é uma rua. Lua. Porra, lançou um flow puta ali. As minazinhas. Royal Salute. Os caras tacam. De um lado. Estou de toda semana. Chegou. E lembre-se. Se dirigir na mesa. Se beber, me chame. Só é corno quem é curioso. Só é doente. Nossa. Que top, mano. Nossa, amei. Adorei. Acabou. Doce que era doce, gente. Caramba, mano. Ficou muito foda essa produção. Adorei. Gente. Não é porque é meu melhor amigo não, né? Mas, ó. Ficou chave, mano. O clipe. Realmente superou as minhas expectativas. De como eu achei que iria estar. Porque ficou bem produzidinho. Sabe? Cada cena assim bonitinho. Aquela última parte lá. Tipo, ele acordando com as minas assim. Todo mundo bêbado. Mano, ficou chave. Trampo finíssimo. Fora aquele flow que ele fez na música. Gostei bastante. Todo sucesso do mundo pra você, amigo. Que você suba aí bastante no rap, mano. Que você tem capacidade. Pra caralho. Você sabe disso. Eu falo isso sempre pra você. E é isso, gente. Eu também quero que vocês acompanhem o trampo dele. Que é o primeiro lançamento dele. Vai vir mais, mais e mais e mais e mais. Mas pode ter certeza que vocês ainda vão escutar muito esse nome. Duncan, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o react. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like. E se inscrever no canal dele também, certo? Que eu vou deixar na descrição. E é sobre isso, mano. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.